Então pessoal, eu vim aqui fazer a compra, né, semanal, e vou mostrar pra vocês aqui o preço das compras. Das verduras, 93, tem a mexerica, tem esse limão aqui amarelo, 60 centavos, acho que tá barato, né, porque a mulher falou que tá barato. Na real eu não sei preço das coisas direito, eu só lá em comprar, e sei que a média dá uns 20, 130 a 200, mais ou menos. Tem uns docinhos, mas isso aí eu não como não, porque senão quebra minha dieta, né. Então se liga, eu peguei ali 5 abacate, 88, vou pegar uma pera ali agora, né, tem as verduras que eu vou pegar também, só que esse horário não é bom pra ver aqui não, porque as verduras tá tudo caída. É bom vir na hora do almoço, né. Aí, é, vou pegar uma pera mais verdinha, né, acho que essa é a mais barata que tem, 4,97. Aí eu gosto de pegar essa facinha aqui de 1,98. Aqui tem muita verdura, aqui no Amarty a gente encontra tudo, né, não precisa ir em outro lugar. Tá, carne, pegou couve-flor? Não, nem brócolis. Nem brócolis, tem que pegar brócolis. Achei a couve-flor, 3,86, é porque essa aqui é orgânica. Vou pegar uma menor aqui. Aí eu vou pegar um kiwi. Quanto que é esse kiwi? Será que é 4,98? É, 4,98, porque o de cima é 50 centos. Eu não sei o preço da batata. Acho que é 1,84. Desce aqui, né. 1,84. Vamos pesar lá na hora, eu vou falar quanto que é. Eu vou pegar uma melancia aqui, eu não sei o preço, mas acho que tem um código nele aqui, vai dar pra ver o código lá, que eu gosto muito de melancia. Eu tava olhando ali, tem a seção de pão, eu fui lá pegar um pão, eu esqueci de mostrar o valor. Mas tem toda a variedade de pão. Deixa eu aumentar aqui pra vocês verem, ó. É porque hoje eu tô com preço. Eu tô fazendo compra com a dona Maria. Senão ela fica bolada. Olha as carnes. Vamos ver um preço aqui da carne moita. 10,28. Quantas libras? Não. Não vai tá falando ela aqui, é 1 libra. 1 libra vai dar meio quilo. Acho que, calma aí. Não, tem essa daqui. Essa aqui é a mais cara, não sei porquê. Deve ser a qualidade do boi. Mas essa daqui aí é 1,72. 1 libra também. 1 libra é meio quilo. Tipo, pra mim dá uma fritada pra mim comer no almoço e outra na janta. Fígado. Você vai querer fígado? 3,37 fígado. Esse fígado é gostoso, eu gosto dele, hein. Olha o tamanho dessa costela. R$14,97. Muito boa. E a picanha? Vamos ver se tem. Tem uma picanha aqui, ó. É... 3... 1 libra é meio quilo. Então, tem 3 libras. Vai dar... 1,5 quilo. R$26,97. R$26,97. Então... Aí eu vou levar essa picanha aqui, de R$26,63. Tá R$7,97 a libra, né? Olha, tem milho. Vocês viram no tamanho do mercado. Vou pegar uma caixa de ovo dessa aqui, de R$15,00. Vem 60 ovos. Uma caixa dessa aqui é pra uma semana, 60 ovos. Olha aí o tamanho. Sucos de todos os gostos. Iogurtes de todos os gostos. Vou pegar aqui o iogurte... Esse é açúcar. Tô procurando aqui qual que eu compro. E aí, tem bebidas alcoólicas aqui também. Tem vinhos. Tem uma variedade imensa de coisas aqui. Galera, quando você chegar, o primeiro lugar que tem que ir é no Walmart. Acho que é o lugar mais barato que tem pra fazer compra, né? Do que os outros mercados brasileiros e... Enfim. Comprei um saco de carvão no mercado brasileiro. 20. E aqui, 10. Então, pessoal, é... Eu peguei queijo, banana, água, Gatorade, que não pode faltar. Peguei água aqui embaixo aqui. Peguei verduras, frango, Yakuti. Vamos ver quanto vai dar lá, né? Falta coisinhas ainda. Aí, no Brasil, tem um mercado igual esse aqui? Comenta pra gente aí, com tanta variedade assim. Tô procurando aqui algo que deve ter no Brasil, aqui. Mas aqui é muito diferente os doces, por aí. Aqui é atum. Não, é carne de porco, enlatada. Eu achei aqui, ó. A caixa é 10,48 do Ferreira Rocher. Mas esse chocolate aqui é o mais top que tem, ó. Tem um monte aqui. Então, eu finalizei. Essa é mais ou menos a compra semanal. Cafézinho. Chocolateinho. Leite condensado. Milho verde. Mais ou menos isso. Dá pra passar a semana aí de boa. Então, a compra deu 20,45. E é mais ou menos isso. A compra semanal. Beleza? O carro tá cheio. Suave. Dá pra passar de boa. Pra um casal, é mais ou menos isso, né? Dá pra passar com menos também. Mas isso aqui eu como de boa. E pra mim tá tranquilo. Eu tava saindo aqui do Walmart. Olha que caminhonete top. Esse cano será que é essa caminhonete? F-150. Linda, né? E aí, eu tô indo ali procurar um carrinho. Vim aqui. Os negócios do Thanksgiving, que é a data muito especial aqui. Acho que é a data mais especial aqui. Não sei se é mais especial até do que o Natal. Tenho que ficar... Vou falar pra vocês depois o que é. Beleza? Eu tô vindo aqui nessa seção que tem... Olha o forno pra assar. Churrasqueiras. Chapas. Cadeiras. E eu vou procurar um carrinho pra carregar ferramentas. Eu não trabalho, né? E serve também pra carregar coisas pra praia. Vamos ver se eu acho aqui, né? Olha, pessoal. Eu vim aqui. Tem até um caiaque. 345. Tá muito barato não, né? Material pra perto. E aqui eu achei o carrinho que eu tava procurando. E esse aqui é o topo com a roda grande. Ele é pesado, hein? Olha, tem de tudo. Tem uma área aqui de camping. Eu tô procurando a caneca do... Só que é o copo, né? Do Stanley. Porque a caneca aqui é branca? Não, mas é o copo. Não tem tampa, não. Mas é o copo. Aquele copo de... Tipo esse aqui. Só que ele tem tampa. Não tem que não. Então, eu já procurei já várias vezes. Mas olha os preços. 31 caneca. Eu queria comprar a garrafa grandona que tem. Olha ela aqui, ó. Mas os preços aqui é bem barato.